Sim, você pra mim marcou demais, amor. Vou encher a mala de saudade, vou partir pra nunca mais voltar, vou em busca da felicidade. Não, não vai ser fácil te esquecer, pois você pra mim marcou demais. Mesmo que eu tenha que morrer, pra você não volto nunca mais. Tudo aconteceu tão de repente, sua indiferença me magoou. Mas vou esperar tranquilamente, sim, hei de encontrar um grande amor. Tudo aconteceu tão de repente. Sua indiferença me magoou. Mas vou esperar tranquilamente, sim, hei de encontrar um grande amor. Sim, você pra mim marcou demais, amor.